Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã A bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe Foi escolhida por Deus para uma importantíssima missão Em nome da humanidade deu a resposta decisiva Para que o Verbo de Deus fizesse carne Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra No correr da história da igreja A Virgem Maria foi ligada a vários títulos É a mesma Virgem Maria que nós chamamos Santa Maria de Belém Ou que chamamos Nossa Senhora de Nazaré Ou Nossa Senhora da Graça Ou Nossa Senhora Aparecida Ou de Lourdes, ou da Esperança Ou do Carmo Festa que celebramos hoje Os títulos de Nossa Senhora são ligados às virtudes por ela praticadas Ou então são ligados a lugares Nos quais cresceu de uma forma significativa a devoção à Nossa Senhora A nossa cultura paraense é marcada fortemente pela devoção mariana Tanto que o Sírio de Nazaré, este evento de porte mais significativo de todos os eventos religiosos do mundo inteiro Mostra exatamente que na raiz do nosso povo Existe este carinho, esta devoção à Nossa Senhora Mãe de Deus, Nossa Mãe, Intercessora, Exemplo, Modelo para todos nós Um dos títulos simpáticos de Nossa Senhora E é celebrado no dia de hoje Nossa Senhora do Carmo Está ligado ao episódio do profeta Elias no Monte Carmelo Depois daqueles anos de seca Que o próprio profeta havia anunciado Ele está lá no alto do monte e diz ao seu servo Olhe para lá para ver se vai chegar a chuva Olhou uma, duas vezes, três vezes E de repente o servo do profeta Elias diz Estou vendo uma nuvenzinha Essa nuvenzinha chegou na frente E depois dessa nuvenzinha veio a chuva Como veremos agora mesmo Devotos que viveram depois no Monte Carmelo Identificaram nessa figura de uma nuvenzinha que se aproxima Aquela que anuncia a chegada da chuva de graças Que é Deus, Nosso Senhor Que se faz carne no ventre da Virgem Maria Nosso Senhor, Jesus Cristo É aquela chuva de graças que vem precedida Pela nuvenzinha que é a Virgem Maria Nossa Senhora foi chamada outras vezes de aurora Aquela luminosidade que precede o nascer do sol E daí por diante vários títulos de Nossa Senhora Que se ligam também a fenômenos da própria natureza Monte Carmelo Profeta Elias Nuvenzinha A festa que celebramos hoje de Nossa Senhora do Carmo É relacionada à ordem carmelitana E tem uma origem muito antiga Elias via aquela nuvenzinha Devotos posteriormente Viram na figura de Elias Mas aquele que percebeu a chegada das águas que em seguida vieram E devotos se encontraram ali no alto do Monte Carmelo Para prestar homenagens à mãe do mestre No século XII O calabres Bertoldo Com alguns companheiros Se estabeleceram no Monte Carmelo Em 1209 receberam uma regra de vida Aprovada pelo patriarca de Jerusalém Santo Alberto Pelas cruzadas Essa congregação tornou-se conhecida também em outras partes do mundo E dois nobres fidalgos da Inglaterra Convidaram alguns religiosos do Carmelo Para acompanhá-los E fundar conventos na Inglaterra O que fizeram? E pela mesma época vivia No condado de Kent Na Inglaterra Um eremita Que havia 20 anos Vivia na solidão Tendo por residência O tronco oco de uma árvore O nome desse eremita era Simão Stock Atraído pela vida mortificada dos carmelitas recém-chegados Como também pela devoção à Nossa Senhora Que aquela ordem cultivava Pediu admissão como noviço na ordem de Nossa Senhora do Carmo Em 1225 Simão Stock foi eleito coadjutor-geral da ordem Já então bastante espalhada e conhecida O Papa Honório III Aprovou a regra da ordem Simão Stock visitou os irmãos da ordem no Monte Carmelo Ali onde Elias estivera Demorou-se com eles seis anos E um capítulo geral da ordem Em 1237 Determinou a transferência para a Europa De quase todos os religiosos Os quais para se verem livres de perseguições Procuraram a Inglaterra Onde a ordem já possuía 40 conventos No ano de 1245 Simão Stock foi eleito superior-geral da ordem E a regra teve a aprovação do Papa Inocêncio IV A ordem de Nossa Senhora do Carmo Colocada sob a proteção da Santa Sé Começou a ter uma aceitação extraordinária no mundo católico Para isso concorreu poderosamente a Irmandade do Escapulário Que deve a sua fundação a Simão Stock Em 16 de julho Dia de hoje De 1251 Estando em oração Nossa Senhora apareceu a Simão Stock Veio trazer-lhe um escapulário Como esses que tantas vezes Nós abençoamos Meu dileto filho Eis o escapulário Será o distintivo da minha ordem Aceita-o como penhor de privilégio Que alcancei para ti E para todos os membros da ordem do Carmo Aquele que morrer vestido Com este escapulário Estará livre do fogo do inferno Simão Stock Tratou então de divulgar A Irmandade do Escapulário E convidar o mundo católico A participar dos grandes privilégios Anexos ao seu uso Entre os devotos do Escapulário De Nossa Senhora do Carmo Estão papas, cardeais e bispos E o escapulário Teve uma aceitação favorável E universal Entre o povo católico Nesse sentido Só é comparável ao Rosário Pela grande devoção Espalhada pelo mundo inteiro Aqui em Nossa Arquidiocese Temos uma paróquia Dedicada a Nossa Senhora do Carmo Que celebra Nesses dias a sua festividade Paróquia do Carmo Em Benevides Onde celebrei a Santa Missa do Sírio No último domingo Aliás Com uma grande participação do povo Temos uma igreja de Nossa Senhora do Carmo Onde eu celebro Na noite deste dia 16 de julho Que é também a sede da paróquia da Divina Misericórdia Em Icuaraci Onde é paroco Padre Ulisses Que aliás está fazendo Um belíssimo trabalho Nesta paróquia E eu aproveito para cumprimentar Todos os paroquianos Da paróquia da Divina Misericórdia Que estão fazendo nesses dias A sua festividade De Nossa Senhora do Carmo E nós temos O privilégio De que Nossa Arquidiocese Seja sede De um Carmelo O Carmelo Santa Teresinha Este dia 16 de julho Para mim Aliás todos os anos Começa com a Santa Missa Solene no Carmelo A festa De Nossa Senhora do Carmo Celebro com as irmãs carmelitas E nesta ocasião Eu aproveito para falar A todos A respeito desta belíssima vocação Do Carmelo Sabemos que Deus chama Muitas pessoas Homens e mulheres A se consagrarem a Ele Na vida religiosa Muitos deles E delas São dedicados ao trabalho No apostolado Nas paróquias Em obras sociais Em formação do povo Por exemplo Esta semana As irmãs franciscanas De São José Fazem o seu capítulo Eletivo Capítulo provincial E Eu celebro a Santa Missa Amanhã No encerramento deste capítulo Várias comunidades religiosas Estão Nesses dias Realizando o seu encontro Aí na casa De retiros dos jesuítas No seu encontro Para formadores Da vida religiosa Então É muito intensa Essa presença Da vida religiosa Com a diversidade Imensa De carismas E a nossa Arquidiocese Tem esta alegria De uma presença Qualificada Da vida religiosa Seja Masculina Como feminina E nós temos Outras pessoas Aqui falamos Das carmelitas No nosso caso Temos outras pessoas Que Receberam O chamado De Deus A chamada Vida Contemplativa Homens ou mulheres Em conventos distintos Que vivem A vida Dedicada A oração E aqui Nós temos A alegria Das irmãs carmelitas Gosto de dizer Que se as pessoas Querem saber Alguma notícia Da igreja E do mundo Vão ao carmel As irmãs Sabem de tudo Acompanham tudo Trazem o seu coração Para a oração Todas as necessidades Da igreja E eu digo Que elas são Este para raio De orações Para a vida Da nossa arquidiocese E essa é uma ocasião Para eu dizer Uma coisa Muito importante Quantas vocações Podem surgir Para a vida Contemplativa Carmelita Quero fazer Uma convocação Um chamado A moças Jovens Que se sentem Tocadas por Deus Pelo chamado De estarem Mais próximas Na atitude De contemplação Uma pessoa Me perguntou Mas no Carmelo A pessoa fica rezando O dia inteiro Não Não fica rezando O dia inteiro Trabalho As irmãs vivem Do próprio trabalho Tem trabalho Tem atendimento Das pessoas E tem momentos Muito intensos De oração O que significa Que essas irmãs São uma força Impressionante Na vida De nossa igreja Eu quero convidar As pessoas A conhecerem O Carmelo A rezarem Com as irmãs A se confiarem As orações As orações Das irmãs É o desejo Que eu manifesto Hoje Com o convite De que mais jovens Se aproximem E conhecendo o Carmelo Venham a buscar Essa vocação contemplativa Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Participe Conosco Das alegrias Que temos Nessa semana Pela realização Aqui em Belém Do segundo Encontro Nacional De Movimentos E novas Comunidades Que trabalham Com a juventude O encontro Foi aberto Na terça-feira Vocês acompanharam A santa missa Presidida por Dom Wilson Basso Que é Bispo de Caxias Do Maranhão Presidente Da comissão Pastoral Para a juventude Na segunda-feira A liderança Deste encontro Esteve reunido Com o dom Eduardo Pinheiro Bispo de Jaboticabal Que foi Durante vários anos Presidente Desta comissão Episcopal Para a juventude Ontem Presidiu a santa missa Dom Bernardino Marquio Bispo de Caruaru Em Pernambuco Que também Foi membro Desta comissão Episcopal Para a juventude Está Presente Também aqui O padre João Que é do Pontifício Conselho Para os leigos Da comunidade Shalom Que veio de Roma Para fazer Palestras formativas Também nesses dias Moisés Louro Azevedo Fundador E moderador Geral Da comunidade Shalom Veio para fazer Palestras E eles vão fazer Uma experiência Bonita De missão Na sexta-feira Percorrendo várias Regiões da nossa cidade Nesta experiência De contato Com o nosso povo E no domingo Às onze e meia Na Basílica de Nazaré Eu celebrarei a santa missa De encerramento Deste segundo Encontro Nacional De movimentos E comunidades Novas Que trabalham Com a juventude Nossa Arquidiocese Se alegra Por sediar Este segundo Encontro E nós Asseguramos As nossas orações O nosso apoio Para que Este trabalho Tão importante Tão sério Com a juventude Seja levado Adiante Com toda a força Em nossa Arquidiocese E no Brasil Inteiro Perguntas Que as pessoas Nos enviaram Júnior Carvalho Aqui de Belém O que O senhor Diz sobre as palavras De Jesus Encarnada Canileia Mulher Que eu tenho Contigo Ainda não é chegada A minha hora João 2 4 Pois é Júnior Muitas vezes As pessoas Tomam as palavras Da Bíblia Soltas É bom você saber Que existem Duas vezes No evangelho De São João Neste episódio E depois Da aos pés Da cruz Que Jesus Chama Maria De mulher Que beleza Que preciosidade Porque Maria Neste episódio É a nova Eva Aquela pessoa Escolhida por Deus Para a nova Criação Que vem Em Jesus O seu filho Muito amado Ela Ela É a expressão Da criação Da mulher Como tinha sido Pensada Lá no livro Do Gênesis E depois Vem o mistério Do pecado E tudo isso Então é bom ler Esses dois textos De João 2 E João 19 Unindo as duas coisas E verificando Que esse título Mulher Ele é muito importante Ainda não chegou A minha hora E Nossa Senhora Faz a hora acontecer Porque o evangelho De São João Mais tarde vai dizer Jesus sabendo Que chegada a hora Chegar a hora De passar deste mundo Ao Pai E aí começa A narrativa Da paixão Quem antecipa A hora Ou quem Faz acontecer A hora É aquela Que diz Fazer tudo O que Ele Vos disser É tão bonito Porque nós Lemos as coisas Com a nossa sensibilidade Será que Ele estava Desprezando Nossa Senhora Não Ela remetia A Jesus As necessidades Das pessoas Maria Não faz Mais do que Isso Maria Não deixa Ninguém Parar Em si Nossa Senhora Sempre conduz As pessoas A Jesus Seu Filho Porque Ele É que é Deus Ele que é Todo poderoso E que resolve Todas essas situações Humanas Que Nossa Senhora Como Mãe Solista Como Mãe Solista Encaminha Ao Seu Filho Amado Laílson Santana De Bragança O que são Dogmas de Fé A igreja Sempre teve Uma preocupação Muito bonita De apurar As verdades Da fé Por exemplo Conselho De Nicéia De Constantinopla Você já ouviu Essa palavra Símbolo Niceno Constantinopolitano É aquele Credo Mais longo Porque ali Se resume Todas as Grandes Verdades Da fé Que várias Vezes Nós usamos Na liturgia A dogma Quer dizer Uma verdade Da fé Que foi refletida A partir da fonte Da sagrada escritura A partir da reflexão Da igreja Da convicção Dos cristãos Então Esses dogmas São reconhecidos Como verdades Há um tempo atrás Uma pessoa Mandou uma pergunta Para mim O dogma Do celibato Não pode ser mudado Eu disse Até hoje A igreja nunca Declarou o celibato Eclesiástico Como um dogma É uma norma Disciplinar Que pode ser mudada A qualquer hora A Santíssima Trindade Deus é Pai Filho Espírito Santo Ah, isso é um dogma Isso é uma verdade De fé Que Jesus Cristo É verdadeiro Deus Verdadeiro homem É um dogma de fé Que Nossa Senhora Foi assunto ao céu É um dogma de fé Ah, Dom Alberto Mas e E essa história Da infalibilidade Do Papa É também um dogma De fé É Declarado pelo Conselho Vaticano I No final do século XIX Mas então O Papa não pode errar Pode Ele é homem como nós O que acontece É que o Papa Quando faz uma declaração De uma verdade De fé Usando esse atributo Dele E é uma coisa Rara e solene Que é feita Com clareza Então ali Tem assistência especial Do Espírito Santo Só o Papa Existe uma verdade Antiga da Igreja Que diz assim O povo de Deus No seu conjunto Não pode errar Em matéria de fé O Espírito Santo Assiste Não só o Papa Mas também O povo de Deus Dogmas de fé São as verdades Que nós professamos Na fé católica Que recebemos Márcia Campelo Depois quando ele morreu Seus restos foram levados É como uma espécie De um monumento Que faz a recordação Daquela pessoa E os primeiros cristãos Em épocas de perseguição Para que ninguém profanasse Eles sepultavam Os corpos Daqueles que morriam Naquelas cavernas Que eles iam abrindo Ficaram com o nome De catacumbas E ali Colocavam a pedra E em cima Começaram a celebrar Eucaristia Transformando aquela sepultura Numa mesa E qual era o sentido deles Dizendo assim Olha Aqui está sepultado Alguém Que deu a vida Por aquilo que nós Estamos celebrando Daí começou o costume Das relíquias As relíquias Querem recordar Aquela pessoa Que faleceu E faleceu Em virtude heróica Na vivência Da sua fé Esse é o sentido Da relíquia Relíquia é para Relíquia É para lembrar É para recordar Uma pessoa E a história Dessa pessoa Josilene Macedo De Coracim A unção dos enfermos Perdoa os pecados Carta de São Tiago Se algum está enfermo Então chama os presbíteros Da igreja Para que orem sobre ele Para o perdão dos pecados Para unir Com o mistério de Cristo E também Para o pedido da cura Normalmente Quando eu atendo Uma pessoa Que vai receber A unção dos enfermos Eu sempre dou também A absolvição Antes da unção dos enfermos No entanto Faz parte Da convicção Da igreja Que o O sacramento Da unção dos enfermos Também traz consigo O perdão Dos pecados Batista de Carvalho De Belém Vemos todo o tempo E muitas vezes Na internet Correntes de orações Como o senhor vê Essas correntes Antigamente Eram os papeizinhos Que espalhavam na igreja Ou então Carta que mandavam Para a gente E tinha desde Coisa assim Você Mande um real Para A primeira pessoa Dessa lista E dentro de não sei Quanto tempo Você vai receber Tantos Mil reais Até hoje Eu não sei De alguma pessoa Que tenha recebido Esse dinheiro todo Que era propagado Por ali E correntes de oração Não tem sentido Não tem valor E recomendo Que ninguém Aceite E leve para frente Essas correntes Porque é como se fosse Para obrigar a Deus De ouvir aquilo Que nós pedimos Eu peço ao senhor Aquilo que eu necessito E os outros necessitam Mas não preciso De nenhuma corrente Porque a corrente É como se fosse assim Para amarrar a Deus Para ele ser obrigado A cumprir Aquilo que a pessoa Pediu Não tem sentido Não tem valor Deve ser desprezado E sugiro que ninguém Dê continuidade A estas correntes Lucilene Oliveira Pergunta Como a Bíblia Foi escrita Nesses dias Eu estava lendo Uma introdução Tem uma edição Bonita Da Bíblia Da Ave Maria Uma edição De estudo Está com uma introdução Muito bem feita E lá fala Como a Bíblia Foi escrita Eu gosto de explicar De uma forma Bem simples Não foi feita Tempo muito significativo Não havia tradição escrita Então era a memória Aquelas histórias Que eram contadas Por exemplo São Lucas E ele começa O seu evangelho Dizendo Muita gente Já tentou recolher Todas as histórias E aí E aí eu procurei Ouvir E também Escrevi Para que você Teófilo Teófilo quer dizer Amado Amigo de Deus Também possa acreditar São João Lá no final Do seu evangelho Sim Pois é Se fossem escritas Todas as coisas Que Jesus falou Nenhum mundo inteiro Caberia Então A Bíblia foi escrita A partir De grupos De pessoas E de autores Que nós acreditamos Inspirados por Deus Mas também Com os seus eventuais Erros de autografia De gramática De geografia Porque a Bíblia Não é um livro de ciências É um livro de fé O que faz Com que nós admiremos Mais ainda A Bíblia foi escrita Pouco a pouco No correr Daqueles séculos Então Tradições diferentes Costumes diferentes E mesmo os evangelhos O evangelho mais antigo É o de São Marcos Depois veio O evangelho de São Lucas Veio também O de São Mateus E de São João É posterior ainda E que nem se preocupa Com a cronologia Dos fatos Mas ele escreve Conta as histórias A partir dos temas De evangelização De reflexão Sobre Deus Que estão Em sua cabeça Ou na cabeça Da comunidade Ligada a João Que ajudou certamente A fazer aquela redação César Camelo De Belém É certo discutir Com pessoas De outras religiões Por causa da Bíblia Não Eu gostaria Que a gente Não ficasse Discutindo A respeito Da Bíblia A Bíblia Sirva para unir E não para separar Não para dividir As pessoas Irmãos e irmãs Abençoe-os O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém A Bíblia